Qual é a força, a potência, o poderio capaz de dominar o mundo? Aquele que surge da orientação da natureza marítima, da água, ou aquele que surge da orientação terrestre, continental? O que é surgir da orientação terrestre ou surgir da orientação marítima? Surgir da orientação terrestre, você está localizado no meio de um continente de terra, sem saída para o mar. Você tem relação com a água? Não, você não tem. Ah, mas tem um lago. Bom, tá bom, mas é uma relação diferente, não tem saída. Você não está acessando a grande parte do planeta do mundo, que é a água. Então, se você estiver aqui no Kirquistão, na Ásia Central, você não tem saída para o mar, você não tem relação com a água, você jamais será uma potência marítima, você é uma potência continental, terrestre. E isso vai ter efeitos gigantes na cultura e no tipo de sociedade que vai nascer.